Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo desse canal. Nesse vídeo eu só tenho vocês depois de A Chefa ou A Chefe ou Depósito no título em inglês, que é um filme de 2016 que conta com a Melissa McCarthy e o Ben Falcone e o Will Ferrell. Lembrando também que hoje terá dois vídeos, aí eu só tenho um hoje umas 9 horas da manhã e esse outro agora. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, se vocês tiverem assistido o filme aí na TV aberta e depois tiverem procurado aqui no YouTube se tiver aparecido esse vídeo aqui, deixa bastante like aí embaixo e ativa o sino de notificações. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. The Boss ou no Brasil A Chefa e em Portugal A Chefe é um filme de comédia estadunidense estrelado e escrito por Melissa McCarthy e dirigido e também escrito por Ben Falcone. O filme teve um custo aproximado de 29 milhões de dólares e em sua receita mundial recebeu cerca de 78 milhões de dólares. O filme conta com a Melissa McCarthy, a Kristen Bell, o Peter Dinkley, a Ella Anderson, o Tyler Labine, a Kate Bates, o Timothy Simons, a Annie Momolo, a Christian Shaw, a Cecily Strong e o Cédric Yarbrough. As filmagens começaram no dia 12 de março de 2015 em Atlanta, na Geórgia e em vários locais da área, incluindo a faculdade Agnes Scott, Crescent Avenue, Ann Middleton e a área de Buckhead Loop. O filme também foi filmado em Chicago e Illinois, por volta da Avenida Shearfield. The Boss recebeu, em geral, críticas negativas e o Rotten Tomatoes deu ao filme uma classificação de 22% de aprovação, com base em 169 comentários, com uma média de 4,5 de 10. O consenso crítico do site lê, Melissa McCarthy permanece ferozmente talentosa como sempre, mas seus esforços não são suficientes para sustentar a bagunça folgada de piadas inconsistentes e escrita de tecido fino que traz para baixo de The Boss. Já no metacrítico, o filme tem uma pontuação de 40 em 100, baseada em 39 críticos, indicando críticas mistas ou médias. The Boss arrecadou 63 milhões de dólares na América do Norte e 15 milhões em outros territórios, para um total mundial de 78 milhões de dólares. Em seu primeiro fim de semana, terminou em primeiro lugar nas bilheterias, ultrapassando a terceira semana de Batman vs Superman Dawn of Justice. Inicialmente intitulado como Michelle Darnel, a comédia é baseada numa personagem que Melissa McCarthy criou em Los Angeles, sobre uma oradora de inspiração de autoajuda, a la Suge Orman ou Oprah, que vai para a prisão por comércio confidente e se emerge para reinventar-se como a mais recente queridinha da América. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você tiver gostado deste vídeo, deixa bastante like aí embaixo, se inscreve no canal. E ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu posto aqui diariamente. Lembrando que hoje terá dois vídeos e amanhã também terá dois vídeos, e sexta-feira também terá dois vídeos. Então é só você se inscrever no canal e ativar as notificações que você não vai perder esses próximos vídeos aí que eu vou estar postando aqui no canal. Eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.